Oi pessoal, aqui é o Hebe Neto e nós estamos em mais um vídeo da coluna Diário de Leitura para o Blog No Instante. Eu estou bastante feliz porque, mesmo estando em outubro, eu finalmente consegui alcançar a minha meta de leitura, esta vez que eu estou dizendo, desde o nosso último vídeo, eu li todos os livros que faltavam para fechar a minha meta, eu estou muito feliz porque é uma superação, ano passado eu não consegui ler tanto, e se é o mesmo, com todos os obstáculos que eu estou tendo, eu estou conseguindo ler bastante, então eu estou muito curioso, e vai ser muito lindo como mostrar hoje, espero que vocês gostem e continuem com a minha carta final. Vamos lá? Bom, para começar, vamos falar sobre os livros físicos que eu li, o total foram 4 livros. O primeiro livro que eu terminei de ler, dos nossos últimos vídeos de Diário de Leitura, foi o Sempre, o último volume da série Os Livros Municipais, da Max Fibalter. E, assim, eu tenho que sempre estar no espírito certo para ele, porque a Maggie, ela escreve de uma forma muito visceral, sabe? Ela escreve de uma forma muito sensorial, você mergulha no livro, você sente o que os personagens estão sentindo, e mesmo sendo uma fantasia, é tudo muito real, você sente aquilo, você sente a estação, você sente o cheiro da cidade, você sente o que os personagens estão sentindo no momento, as emoções. Então, eu sempre espero um pouquinho para esses livros, porque eu preciso estar no espírito certo, preciso estar preparado fisicologicamente para enfrentar esses livros aqui. E sempre fui o questionamento perfeito para a série, e não teria como terminar com a série de outro jeito. É uma série 5-3, gente. Quem ainda não leu nenhum livro da série de Mundo Municipal, leia, mesmo que você não goste de ler os homens. A importância desse livro aqui é bem maior do que a conta 1, e a Maggie escreve de uma forma perfeita, poética, que não tem explicação. Simplesmente lindo. É um livro belíssimo. Então, 5 estrelas, sem medo, sempre. Depois de sempre, eu peguei um livro que já está na minha estante há bastante tempo, para ser mais levado a 1 ano, que é o meu Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Putkins. Esse livro aqui é um queridinho de vários bolheiros e bolheiras, mas eu sempre fui meio relutante com a leitura dele. Aí até aqui, eu vou ler bastante para se sentar, vou ler. E sim, a história é fofa, a história é bem bonitinha, é um livro super rápido que seria, não sei lá, em 3 ou 4G, não me engano também. Mas não é um dos meus favoritos, não é um dos meus contemporâneos favoritos em si. Os personagens são carismáticos, tanto a Ana, quanto o Etienne, quanto os amigos deles. E você tem toda essa visão, que era para fazer na cidade de Paris e tal. É uma história legalzinha, mas, enfim, eu não consigo me conectar tão fortemente como a maioria dos leitores conectaram. É um livro legal, eu estou bem ansioso para ler o livro da Casa Lava, que é a Ana e o Beijo Francês, mas não é um dos meus favoritos. Dei, se não me engano, 4 estrelas para ele. Enfim, é isso. Depois de Ana, eu finalmente entrei uma leitura que eu estava ansioso para começar muito perto, que foi a da Graphic Novel de Vê de Vingança, do Alan Boa e do David Lloyd. Eu achei até que seria uma leitura rápida, porque, não é gente, no Graphic Novel você só lê as quadrinhas e lê as falas, mas foi uma leitura muito intensa, lida cheia de tramas e sub-tramas, conspirações e não é tão parecido com o filme, como eu achava. O filme, eles pegaram apenas um cinto da história e seguiram, porque a história tem muito mais nuances e muito mais características. vários personagens foram cortados no filme no final e várias tramas também. Enfim, são como se fossem duas pessoas contando a mesma história, mas por caminhos diferentes. Então, é assim, como diz o que, sabe, ele me deixou preso mesmo. E o que a gente faz também, porque eu faço várias coisas, sabe. Várias escolhas, né. Eu não tinha outra nota que dá pra ler. Fiz cinco estrelas também, um breve pra viver aqui. Vem de Vingança. Simplesmente perfeito. Aí, depois de uma leitura tão intensa quanto Vingança, eu comecei a buscar algo mais leve. E eu tava conversando no fórum de leitura e tal e gostava de falar sobre essa nova onda de livros eróticos. E eu dei minha posição que, assim, o Fifty Saves of Grey me deu todas as impressões erradas do gênero. Que, sabe, eu não conseguia entender porque contar alguém sobre os livros. Mas eu achei um livro chato, muito rento, enfim, dando bom para os livros de lugar. Já falei sobre isso aqui. Mas aí, uma das meninas que tava no fórum falou assim, olha, tem uma autora e tal que ela também faz livros eróticos e... Ela faz um caminho diferente, são livros mais divertidos e tal. Que é a Belanger. A Belanger vai ser lançada agora aqui no Brasil pela Editora Nome Conceito. Mas ela editou umas outras séries, então eu baixei uma delas que foi a trilogia... É... Ah, The Bad Boys of Football, são três livros, um pra cada personagem. E sim, eles são divertidos, sabe? Falam aqui os livros bem... Vou sentar a varanda e vou ler por hoje, entendeu? Então eu baixei os três livros e li os três livros. Porque o primeiro livro é o Game for Anything. O segundo se chama Game for Seduction e o terceiro e o ultimo da trilha é o Game for Love. Eu li os 3 do meu tablet e são livros muito rápidos, eles não passam de 300 páginas, mas assim, apesar de mudar os personagens, a estrutura dos dois livros é igual, sabe? Você percebe o arco que a autora segue, mas mesmo assim, mesmo eles sendo bem previsíveis e bem fechês, são livros divertidos, sabe? Eu me diverti lendo, ao contrário do 26 of Play e eu não me senti incomodado com essa indústria, só que eu gravei pra mim que eu falo sentindo lendo ali um roteiro de fundo por mão. Mas isso não é um problema do livro, é um problema meu com o gênero do livro, mas depois eu percebi que eu não sei se exatamente esse gênero foi feito pra mim. Mas enfim, esses livros foram muito divertidos, foram muito engraçados, foram leves, e aí eu dei 3 estrelas pra cada uma, se eu não dá um dei 3 estrelas, 3 estrelas e meio pro último. Mas é isso, foi como eu falei, é um gênero que tem público, mas eu acho que não sou público dele, mas com certeza eu me diverti lendo ele, então foram legais, sim, me surpreendi. E por último, o último livro que eu li nessa hora leva, e o livro que fechou a minha meta de leitura, não poderia ser outro, já que o primeiro livro dessa série foi justamente o livro que começou a minha meta de leitura desse ano, então não poderia ser outro, foi o meu Red Glow, da Holly Black, o segundo livro da série Lucas Walters. Está sendo lançado aqui no Brasil gente, em português, olha lá, agora em outubro vai ser lançado Gato Branca, eu quero ver todo mundo lê o livro. E esse livro aqui é assim, gente, tão perfeito, tão fantástico, que tá incrível com o anselheiro, ele também tá cheio de pés, porque, enfim, gente, esse livro aqui é perfeito, ele é cheio de reviravoltas, se eu já achava a vida do Cassel uma merda no primeiro livro, fica ainda pior no segundo, mas ele não perde a esportiva, ele não perde o jeito dele de ser. Enfim, gente, eu li esse livro aqui em um dia, eu li esse livro aqui, ele é em inglês, ele tem mais treinanças em cinco páginas, mas eu li esse livro em um dia, porque eu simplesmente não consegui largar ele em um minuto sequer. Eu peguei ele na noite de segunda, na noite de domingo, e terminei ele em uma noite de segunda. Enfim, gente, quem ainda não viu o melhor livro da série The Cursed Workers da Houndbank, tem que ler esses vídeos aqui, eles são fantásticos, são incríveis, o universo da máfia russa, dos Cursed Workers, dos federais assim, eles são todos explicados, e a mitologia que a Houndbank criou nesse livro aqui é simplesmente nova, mas ela é refrescante, é incrível, você não consegue parar de ler. Enfim, altamente recomendável, Book Crush, 5 estrelas. Depois das fortes emoções e de toda a canção da minha leitura altamente épica de White Glove, eu decidi buscar um livro mais calmo, mais tranquilo, mais beneficioso, eu também não vasculhado na minha estante. E acabei pegando o Beautiful Dead, Jonas, que é o primeiro livro da série da Houndbank, eu conheci ele aqui desde o começo do ano passado, desde então eu tenho estado na minha estante, sem nunca ter dado bola pra ele. Eu conheci ele essa manhã, já terminei em terço do livro, ele é bem desperdicioso mesmo, assim, logo no começo, eu já tive reche de informação do livro. Tipo, nas três primeiras páginas, até se você já estivesse na metade, várias coisas aconteceram. É uma série, assim, é um filme, sabe, não tem nada de acólico, a gente sabe que os Beautiful Dead são entre mortos livres, meio-anjos, vingadores, e temos a Dalina, que é a namorada de uma do Japão, de um desse Beautiful Dead, que é o último que morreu recentemente e se transformou em Beautiful Dead. Eu, lá no começo, ajudo a ele, já descobri a morte dele, que é o tempo e tal. Enfimente, vamos ver o que vai dar, acho que eu mesmo terminando a ele. Terminando de lida eu fui nessa, que eu pego os livros que de a ele, no último clube do livro que participei. Eu nunca vi uma promoção nenhuma, até me surpreendi de ter errado esses dois livros. Que foi a série Angel, da Cherry White, da Cherry Whitehawk. Uma fábrica super extra rúbica. São três livros. O primeiro é o Desastre de Liatas e Sutiãs. O segundo é o Segredo e Suspeito de Praias Ensoaladas. E o terceiro é São Seus Horríveis e Corpos Divinos. Ele conta a história da Angel, que é a menina filha de um ex-modelo e ela é a gordinha. Acho que ela se paca no lateral. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série, gente. Até amanhã, no final do ano passado, no clube do livro. E como eles são bem finos, olha. A formatação dele que é grande. Ele tem ilustração e tal. Eu vou pegar isso logo depois do livro que puder. O que provavelmente vai ser também a leitura de um dia. Enfim. Estou curioso para saber como são os livros. Por enquanto, é isso que eu vou ver. Se tiver mais coisas, vocês com certeza vão saber no nosso próximo dia de leitura. Mas, por hoje é só. Obrigado a todo mundo que está assistindo e que acompanha aqui no canal no YouTube ou no blog. Por falar em canal no YouTube. Valeu, galera. Nosso canal está passando a marca de 400 inscritos. Eu estou muito feliz. Todo mundo que assiste. Muito obrigado. Obrigado a toda a curva nova. Isso me deixa muito feliz, de verdade. Como eu falo sempre. Se gostou, curta. Compartilha. Deixe esse comentário aqui. Eu sempre respondo comentários. Vocês sabem disso. E eu amo comentar, gente. Eu sou viciado no comentário. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se continue comigo. No canal. Foi isso, pessoal. Aqui foi o RB Neto. Para mais uma edição na coluna diária de leitura. No blog Amistante. Tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.